Nossa equipe de reportagem acompanhou o Natal do SAMU, o serviço de ambulâncias que atende as emergências aqui em Aracatuba. E o que encontrou foi uma equipe de profissionais. Olha que vive o Natal na prática, viu? Todos os dias. Afinal, o verdadeiro espírito de Natal é esse, né? Dedicação ao próximo. Nem todo mundo consegue passar o Natal rodeado de amigos, de familiares. Há pessoas que precisam adiar as comemorações por um motivo muito nobre, para cuidar da vida de outras pessoas. A nossa equipe vai acompanhar o Natal de homens e mulheres do SAMU 192, ou do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. São profissionais que abriram mão do cotidiano para se tornarem protetores da vida. Aqui encontramos o Almir, chefe da enfermagem. É ele quem nos leva para conhecer a equipe. Essa aqui é a sala, Almir, que o pessoal fica? Sim. Essa é a sala que o pessoal vai passar aqui a ceia. Eles estão começando a montar a ceia de Natal deles. Olha só que interessante. O Natal para essa equipe tem um sentido bem diferente. Ao todo, são quantos plantonistas que vão revezar aqui nessa sala? Praticamente 13, né? Total. A união dos plantonistas transforma o lugar em um segundo lar. Olha aqui, essa aqui é a mesa onde daqui a pouco vai ter ceia, porque o pessoal trabalha, mas também comemora o Natal. Não é isso? Qual é que é o seu nome? Adriana. Adriana, você faz o que aqui com esta equipe? Eu sou técnica de enfermagem, socorrista. Agora diz pra mim, não deve ser o primeiro Natal que você passa longe da sua família. Me fala um pouquinho sobre isso. Já são 12 anos, né? Então minha família já acostumou, né? Eu já acostumei também. E dá uma dorzinha no coração, né? Mas eu falo, esse ano eu vou passar com vocês. Mas aí eu penso, no plantão vai fazer falta, eu não quero desfalcar. Então eu vou ser útil também trabalhando. Eu decidi fazer enfermagem pra salvar vidas. Então a minha missão é salvar vidas. Independente de qualquer data, eu quero estar salvando vidas. Essa aqui é a nossa sala de regulação. Hoje a gente está com dois médicos, um operador de rádio e dois timers. Gente, tudo bom? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Rapaz, assim, seja o trabalho que for, mas tem uma referência aqui natalina pra manter viva aí a comemoração. Sempre a esperança do Natal também no nosso trabalho. Uma pessoa ligou desejando um Feliz Natal pra nós. Foi mesmo? Como é que foi? Foi uma criança, né? Ligou uma criança pra cá? Uma criança. Dejando um Feliz Natal, Feliz Natal pra vocês. Falei, tá bom, muito obrigado. Se ligou o telefone. Geralmente é criança. Tudo que essa equipe mantém na tela é repassado aqui. E esse painel serve pra nortear as equipes, de um modo geral. Sim, esse painel serve pra nortear as equipes. E os status das VTRs, que são as ambulâncias que estão à disposição. Aquela que você tá vendo ali que tá em vermelho, que tá escrito Sena, VTR, é a ambulância que tá em Sena, fazendo atendimento. No local. No local. E as duas acima, que tá em branco, tá esperando a ambulância chegar no local. Um atendimento mesmo, né? Então nós temos quantos profissionais na rua agora fazendo? Na rua eu estou com um enfermeiro, um condutor socorrista e um técnico. Ó, e aqui a equipe vem chegando. Pode vir, tudo bom? Boa noite. Como é que é o seu nome? Bruno. Bruno, você faz o quê? Eu sou enfermeiro. Acabou de chegar de alguma doença? Como é que foi? Sim, foi tudo bem, graças a Deus. E o Natal e a família? A família em casa, meu primeiro ano com a minha nenenzinha. Tô com uma nenê de sete meses. Não pude estar presente com ela, aniversário do meu pai. Mas o mais importante é que a gente se dedica, quando escolhe essa profissão, a gente acaba se doando para o próximo, né? Então todos em casa festejando e nós aqui se dedicando ao próximo. O pessoal acha que já montou a mesa ali, é isso? Sim. O pessoal já está com a mesa montada, já preparada, já para... Ah lá, ah lá, vem cá. Mas não é possível, não é a mesma mesa que a gente sai quando a gente... Olha! Que mágica foi essa, cidadão? É assim, família Samu. A gente improvisa rapidinho. Bruno, por favor, nos apresente este banquete que os aguarda. Bom, aqui foi cada um da família Samu trouxe um junta-prato, né? Que nós fizemos. Então nós temos aí costela, frango, leitoa, né? Cada um trouxe um pedacinho para a gente comemorar tudo junto, já que estamos aqui neste Natal e cearmos juntos aqui nessa família. As equipes que estavam na rua se juntam aos colegas para uma oração. Venha a nós o vosso reino. A comida é farta, mas não há muito tempo para saborear a refeição. Agora é a melhor parte, o pessoal está ceiando e a enfermeira acabou de voltar de uma ocorrência, está ajudando aqui a servir. Mas é comendo rápido também, né? Comer rápido. Comer rápido porque a gente nunca sabe quando vem o próximo atendimento, né? A gente acaba nem saboreando direito a comida. Logo, mais uma ocorrência entra em alerta. O chamado... Esse chamado é para onde, Bruno? É uma transferência do pronto-socorro Santa Casa, paciente com dor torácica. Aí nós paramos o que estamos fazendo e vamos aderir. No trânsito, sirenes ligadas e manobras em busca de espaço. Eles correm contra o tempo. Olha, meia-noite em ponto, é Natal. E enquanto muitas famílias estão comemorando esse momento, o Samu também. Só que eles ainda enfrentam mais 10 horas de plantão, vencendo o caçaço, relaxando um pouco, comemorando com essa família. Agora, enquanto cada um conta o segundo para comemorar, aqui cada segundo faz a diferença, até porque o trabalho deles não terminou. E agora eles seguem para mais uma ocorrência. Muito bacana esse trabalho, né, gente? A gente agradece. Eu acho que tem um dia. Obrigado.